Se você disser que eu desafio o amor Saiba que isto em mim provoca imensa dor Sou privilegiado sem um vivo igual ao seu Eu posso apenas o que Deus me der Se você insiste em classificar Meu comportamento de antimusical Eu mesmo mentindo, devo argumentar Que isto é bossa nova, isto é muito natural O que você não sabe nem se quer me sentir É que os desafinados também têm coração Fotografei você na minha rola e flecha Revelou-se a sua enorme gratidão Só não poderão falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar Você com a sua música esqueceu o principal Que no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado Que no peito dos desafinados Também bate o coração É que os desafinados é que eu sou todos Não peito dos desafinados Tchau. 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 Tchau.